E o goianiense sempre tem aquela dúvida sobre o IPTU, se os valores do IPTU de 2023 e 2024, por exemplo, serão aumentados. Por isso que a gente vai estar ao vivo agora, vai chamar o secretário de Finanças, o Vinícius Henrique, que vai tirar todas as dúvidas para você sobre o IPTU. Bom dia, secretário, tudo bem com você? Deixa eu já começar, né, com essa pergunta básica. Vai ter aumento de IPTU nesses próximos anos? Bom dia, Nayara, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mas em 2023 e 2024 não vai ter aumento de IPTU, vai ter somente a correção pela inflação. Isso foi uma determinação do nosso prefeito, Rogério Cruz. Pois é, e aí outra dúvida que as pessoas têm muito a respeito do IPTU, secretário, é como que é feito esse cálculo. Tem gente que inclusive discorda, né, fala, ó, mas meu imóvel não vale tudo isso para o IPTU vir tão caro. Como que é feito esse cálculo? Então, Nayara, houve uma mudança muito significativa da forma do cálculo do IPTU. Antes era calculado por zonas fiscais. Então, imóveis que eram mais próximos do centro acabavam com valores mais majorados, maiores. E imóveis mais distantes do centro com valores menores. Isso acabava resultando em algumas distorções. Esse novo código veio para corrigir isso. Mas uma mudança tão profunda dessa acaba causando algumas distorções. Por isso, nós estamos com mais de 20 intervenções de atualizações, de readequação desse código, que nós vamos remeter para a Câmara logo após uma fase de comunicação e audiências públicas que a gente está adotando na capital. Boa notícia essa, hein, secretário. Agora, aquela pessoa que não concorda, né, com esse valor, como o senhor falou, já está, a própria prefeitura já está fazendo essa revisão. Como que essa pessoa, ela pode contestar? Como que ela tem que proceder para contestar? Falar, olha, esse IPTU não está de acordo com o valor do meu imóvel, eu quero essa revisão. Ela pode pedir isso individualmente? Sim, Nayara, o contribuinte que tiver qualquer dúvida, inclusive nós estamos com um plano para 2023 muito bacana, que é um plano de mais didatismo nessa explicação. Junto com o IPTU de 2023, vai ter uma carta explicativa com o link, com o QR Code, para que ele possa, com a Câmara do seu celular, poder ser direcionado a um vídeo explicativo como que chega o valor do boleto IPTU em 2023. Mas até lá, caso o contribuinte ainda tenha dúvidas, ele pode requerer a revisão, justificando que ele discorda do valor venal ou da alíquota que foi aplicada, enfim, motivando qual o seu descontentamento, que nós vamos, dentro das nossas limitações físicas e de pessoal, tentar atender com a maior presteza e maior agilidade possível. E, secretário, você com certeza já viu, isso não é uma exclusividade de Goiânia, toda cidade tem problemas e a gente mostra, né, os bairros ali, falta de asfalto, tudo. E o morador se pergunta, ah, mas eu pago o IPTU religiosamente, está faltando isso no meu bairro. Conta pra gente, esse dinheiro do IPTU, ele é empregado onde? Esse dinheiro do IPTU, ele é direcionado para as obras da nossa capital, inclusive para 2023, justamente para dar maior clareza e transparência para onde está sendo empregado esse recurso. A gente vai deixar, dentro do orçamento municipal, já direcionado, o recurso do IPTU vai ser destinado para quais obras, em quais setores, em quais lugares, justamente para deixar mais transparente para o nosso contribuinte, para o nosso cidadão goiano, para onde está indo o dinheiro que eles acabam efetuando o pagamento todos os anos do IPTU. Antes da gente encerrar, secretário, você falou que não vai ter aumento, né? Até mesmo que a gente está vindo de dois anos de pandemia, tudo muito caro, as pessoas desempregadas, com dificuldade para colocar comida na mesa, como a gente acabou de falar. Mas tem algum desconto para quem paga a vista ou alguma facilidade de parcelamento? Conta aí pra gente. Então, Nayara, esse ano nós estamos remetendo para a Câmara agora, em agosto, o refis, justamente para que quem estiver com débito do fisco tenha algum incentivo de isenções de multa e juros e possibilidade de parcelamento. Para 2023, nós temos uma série de ações, justamente a pedido do nosso prefeito Rogério Cruz, com sensibilidade nesse cenário econômico, para tentar atenuar. São mais de 20 intervenções no Código, como eu havia dito, todos eles tentando amenizar para o nosso contribuinte de Goiânia. Vão desde a parte de aumento do IPTU social, de 120 para 140 mil reais, a redução de 17,5% do metro quadrado da área de casas de um pavimento, justamente para tentar diminuir o valor venal e, consequentemente, diminuir o valor do IPTU. Então, são uma série de intervenções, todas elas positivas, alinhadas a esse momento delicado que nós passamos, que a economia vem deteriorando o emprego e renda, vem causando dificuldades para o nosso trabalhador. Secretário de Finanças do município, Vinícius Henrique, muito obrigada pelas suas explicações aqui, um ótimo dia. Obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada.